Tendo partido toda a congregação Para o deserto os filhos de Israel Suas paradas o Senhor ordenou Para provar o povo que resgatou E contra Deus o povo se rebelou Pedindo água para a sede matar Clamou Moisés dizendo o que farei A esse povo eu intercederei Na rocha ferida fluirá a fonte de água viva Deserto sequidão toda a sede saciará Então na rocha ferida fluirá a fonte de água viva Deserto sequidão toda a sede saciará Tendo partido toda a congregação Para o deserto os filhos de Israel Suas paradas o Senhor ordenou Para provar o povo que resgatou E contra Deus o povo se rebelou Pedindo água para a sede matar Clamou Moisés dizendo o que farei A esse povo eu intercederei A rocha ferida fluirá a fonte de água viva Deserto sequidão toda a sede saciará Então na rocha ferida fluirá a fonte de água viva Deserto sequidão toda a sede saciará Então na rocha ferida fluirá a fonte de água viva A sede saciará A sede saciará então